Eu cresci em uma pequena cidade do interior, cercada por vastas fazendas que se estendiam até onde a vista podia alcançar. Meu avô, um homem sério e reservado, era o dono de uma dessas fazendas. Desde pequeno, eu sempre admirei a sua força e o respeito que ele tinha entre os trabalhadores. Ele nunca foi de muitas palavras, mas o olhar dele sempre transmitia algo que eu não conseguia decifrar completamente. Era como se houvesse uma camada de segredos escondidos atrás daqueles olhos. Quando eu completei 18 anos, ele me chamou até o seu escritório, algo que era raro, pois ali ele só recebia pessoas com quem ele tratava de negócios. A sala estava repleta de lembranças de sua vida, troféus de caça, fotos antigas e uma infinidade de objetos que ele havia colecionado ao longo dos anos. E foi ali que ele me entregou uma faca que, à primeira vista, parecia ser uma relíquia. A lâmina brilhava como prata e o cabo era incrivelmente detalhado. Era decorado com símbolos que eu não reconhecia. — Esta é uma faca espanhola feita de prata pura, ele disse, com um tom de voz baixo e quase irreverente. — Eu achei aquele gesto estranho, afinal, eu nunca fui de caçar, e aquilo parecia mais um troféu para enfeitar uma estante. Porém, o que me surpreendeu ainda mais foi o pedido que veio em seguida. — Sempre que você andar pela fazenda, leve-a com você, ele falou, me encarando com uma seriedade. — Que me incomodou profundamente. — É claro que eu perguntei o porquê, mas ele desviou o olhar, murmurou algo que eu não conseguia entender direito. — E sem dar mais explicações, ele simplesmente se levantou e encerrou a conversa. — Eu não insisti, mas aquela noite eu mal consegui dormir. — Algo estava fora do comum. — Por que o meu avô me daria uma faca de prata e insistira para que eu a carregasse por toda a fazenda? — Os dias se passaram e eu segui com a minha vida. — Sempre que visitava a fazenda, eu levava a faca comigo, por mais respeito ao meu avô do que por acreditar que, algum dia, ela teria alguma utilidade real. — Ele continuava misterioso, nunca mais mencionando a faca, e eu acabei me acostumando com o peso dela na minha cinta. — Foi em uma noite de lua cheia que as coisas tomaram um que eu nunca imaginei ser possível. — Eu tinha passado o dia na fazenda de um amigo, conversando e bebendo. — A noite caiu e decidi voltar para casa a pé, já que a fazenda do meu avô estava a cerca de uns dois quilômetros. — A trilha que conectava as fazendas passava por um pequeno bosque que a luz do dia era bastante agradável, mas a noite era realmente tenebroso. — Enquanto eu caminhava naquela trilha, comecei a ouvir passos atrás de mim, no início pensei que fosse algum animal comum da região, ou talvez um cachorro, mas notei que aqueles passos eram pesados, arrastados e parecia que algo me seguia. — Eu olhei ao redor, mas não vi nada. — A única luz vinha da lua, e as sombras das árvores realmente me faziam temer alguma coisa. — Eu acelerei meu passo, meu coração estava batendo mais rápido, e os passos atrás de mim fizeram o mesmo. — Foi então que senti um cheiro horrível de carne podre, algo que me fez quase vomitar. — Eu parei e me virei, e parado a alguns metros de mim, estava uma criatura que parecia ter saído de um pesadelo. — Aquilo parecia um lobo, mas não um lobo comum. — Era enorme, andava sob duas patas. — Tinha dentes afiados, seu pelo negro estava emaranhado, e o fedor que exalava daquilo era insuportável. — Eu estava congelado, incapaz de me mover. — Em um puro terror, o que estava diante de mim era um lobisomem. — Exatamente como meu avô e os outros mais velhos contavam, quando diziam já terem visto essa coisa. — Meu instinto foi correr, mas minhas pernas não me respondiam. — A criatura deu um passo à frente, rosnando de maneira ameaçadora. — Eu sabia que não tinha muito tempo. — Foi então que senti o peso da faca de prata na minha cinta. — De repente, as palavras do meu avô ecoaram na minha mente. — Sempre que você andar pela fazenda, leve-a com você. — Com um movimento rápido, eu puxei a faca e a segurei com força. O lobisomem hesitou por um segundo. Seus olhos se fixaram na lâmina prateada. — Sem saber exatamente o que fazia, eu apontei a faca em sua direção. — A criatura deu um rosnado alto e avançou. — Em um puro desespero, eu desferi um golpe com a faca, quando ele estava perto o suficiente para me atacar. — Para minha surpresa, a faca atravessou a pele grossa da criatura com uma facilidade incrível. — A coisa deu um oivo ensurdecedor em meu ouvido e começou a se distanciar com seu corpo se contorcendo de dor. — Eu aproveitei aquela oportunidade e continuei atacando. — A cada golpe, a criatura se afastava um pouco mais. — A cada golpe, a criatura se afastava um pouco mais. — Até que, finalmente, começou a correr para dentro da floresta. — Eu estava ofegante. — Havia dado muitos golpes na criatura. — E com o coração ainda disparado, corri de volta para casa. — Ao entrar em um total desespero, encontrei meu avô sentado na varanda. — Ele não me perguntou nada. — Não precisou. — Ele apenas me olhou. — E pela primeira vez, eu entendi. — Ele sabia. — Ele sempre soube da existência da criatura. — Aquela noite mudou tudo. — A faca de prata se tornou minha companheira inseparável. — E tenho orgulho de um dia ter enfrentado e conseguido fazer com que um lobisomem se distanciasse de mim. — Boa noite. — Meu nome é Domênico. — Sou o filho mais velho da família. — Minha família, as gerações cultivam terras férteis. — E trabalhamos com vários tipos de lavoura. — Nossa fazenda, embora isolada, sempre foi nosso refúgio. Um lugar onde o tempo parece desacelerar entre os campos de vegetais e o pasto do gado. No entanto, a tranquilidade que tanto apreciávamos foi perturbada por uma série de eventos inexplicáveis que começaram a assombrar nossas noites. — Começou em uma noite quando todos nós escutamos uivos distantes que recuavam do alto das montanhas. — A princípio, pensamos se tratar apenas de lobos ou qualquer outro animal noturno que habitava os arredores. — Mas logo ficou claro de que algo sinistro se escondia nas sombras da mata. — Os uivos se tornaram cada vez mais frequentes e mais próximos. — Seja lá o que fosse, estava se aproximando da nossa fazenda. — O rumor se espalhou pela pequena comunidade local, despertando conversas sobre lendas antigas de lobisomens e de criaturas sobrenaturais que vagavam pela região. — Minha mãe, que sempre foi uma mulher que acreditava em superstições, abraçou aquela ideia de que estávamos sendo assombrados por algo além da compreensão humana. — Já meu pai dizia que devia ser apenas animais selvagens em busca de comida. — Em uma outra noite escura, em que a lua estava cheia, estávamos todos reunidos na sala, quando ouvimos um estrondo ensurdecedor vindo do lado de fora. — Os cães começaram a oivar em resposta, denunciando de que um perigo estava se aproximando. — Corremos para as janelas e testemunhamos uma visão que gelou nossos sangues. — De fora, um lobo ateorizante encarava a casa. — Estava com olhos brilhantes e famintos, e sua postura era como se estivesse desafiando a todos que moravam ali. — O lobo não se limitava a oivar e osnar. — Ele agia com uma inteligência quase humana. — Circulava a casa, testando nossas defesas, encontrando pontos fracos em nossa segurança. — Ele arranhou portas e janelas com garras afiadas, como se estivesse tentando desesperadamente entrar na casa. — Meu pai, como um homem de ação, pegou sua espingada, enquanto eu e meus irmãos nos juntamos a ele. — Prontos para proteger nossa família e nossa propriedade. — Cada vez que o lobo investia contra a porta, meu pai dava um disparo. — Mas o animal era ágil e resistente. — Aquilo continuou por horas. — O lobo parecia compreender nossos movimentos. — Suas investidas se tornavam cada vez mais calculadas e ferozes. — De repente, o lobo deu uma investida contra a porta, que eu juro que parecia que ela seria derrubada. — Como um animal daqueles poderia ter tanta força? — E aquele foi o limite para meu pai. — Ele saiu pela porta dos fundos e conseguiu surpreender aquele animal por trás. — Foi apenas um tiro. — Certeiro e fatal. — Um uivo de último suspiro foi ouvido por todos nós. — O lobo caiu no chão. — Sentimos um alívio misturado com o pesar de ter que matar aquela criatura. — Mas aquela situação já estava saindo fora de controle. — À luz do dia, pudemos examinar mais de perto o lobo. — Seu tamanho era impressionante. — Suas patas eram enormes com gás afiadas. — Aquilo não era um lobisomem ou alguma outra criatura sobrenatural. — Mas sim um predador natural de uma magnitude impressionante. — A notícia de nossa batalha com o lobo se espalhou pela região, alimentando conversas e teorias sobre o que realmente a habitava nas florestas ao redor. — Alguns nos parabenizaram por nossa coragem, enquanto outros nos olhavam com suspeita, questionando se o lobo não seria algo sombrio que por algum motivo estava em nossas terras. — Desde aquela noite, os olhos cessaram. — Os passos noturnos desapareceram. — Mas a lembrança daquele lobo ficará para sempre em nossas mentes. — Boa noite. Governador — Uma Steira — O~? — A Cofás — Especial — Te報ho Meu nome é Brito, e irei relatar algo realmente aterrorizante que aconteceu em minha fazenda. Em meados dos anos 2000, todos os cachorros que sempre tivemos por aqui, tínhamos eles desde filhotes e sempre foram nossos grandes amigos. Naquele tempo, por aqui havia um pastor alemão, que era um cachorro muito ativo e estava sempre disposto a proteger a fazenda de qualquer coisa estranha que se aproximasse, até mesmo de pessoas. Mas em uma certa noite, sons estranhos começaram a sair pela floresta, rosnados e grunhidos tenebrosos, parecia ameaçar os arredores da fazenda. Naquele tempo havia esse pastor alemão e mais dois outros cachorros vira-lata. Os três ficaram de orelha em pé e começaram a latir em direção à floresta. Os três cachorros eram amigos, apesar do pastor alemão não pertencer à raça dos outros dois, e sempre andavam juntos pela fazenda. No entanto, naquela noite, com aqueles barulhos, somente o pastor alemão quis adentrar na floresta para ver o que estava por lá. Os vira-latas, apesar de continuarem latindo, não se atreveram a entrar. E naquele momento eu vi que realmente se tratava de algo além da imaginação, pois nunca tinha acontecido dos vira-latas não quererem avançar na floresta. Eu e minha esposa estávamos na varanda da casa observando tudo, e apesar dos latidos dos vira-latas, conseguíamos ouvir de relance nosso pastor alemão lotando com alguma coisa dentro da mata. Eu não sabia o que estava por lá, mas imaginava que devia ser algo muito tenebroso por conta dos sons que minha esposa e eu estávamos ouvindo. Aquele alvoroço todo durou por cerca de uns 10 a 15 minutos, até que de repente ouvimos o nosso pastor alemão dar um grito de dor. E poucos minutos depois, ele voltou correndo para a fazenda, com os rabos entre as pernas. Era algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. E seja o que fosse que estava na floresta, ainda continuava por lá. Eu peguei a minha espingada, pois sabia que se aquela coisa chegasse ali, mesmo eu não sabendo do que se tratava, seria algo perigoso. No entanto, a coisa não se aproximou da sede da fazenda. Talvez por conta das luzes, pois a minha fazenda sempre foi bem iluminada. Já o pastor alemão, assim que retornou para a fazenda, ele correu em direção ao curral para se deitar por lá. Minha esposa e eu fomos até ele. Por incrível que pareça, o cão parecia estar em um estado de choque, mas não parecia estar machucado. Estava apenas molhado por andar no meio do mato à noite, e talvez alguns arranhões, mas nada sério. Deixamos comida e água para ele, mas aparentemente ele não queria. Aquilo já era tarde, e poderia ser perigoso ficar no curral, já que aquela criatura continuava pela floresta, e não sabíamos o que era, e se ela poderia chegar até ali. Voltamos para casa, trancamos tudo e acabamos dormindo. No dia seguinte, voltamos até o curral, e o cachorro continuava do mesmo jeito. Eu chamava pelo seu nome. Tentava fazer com que ele ficasse de pé, mas a única coisa que ele queria era ficar deitado. Ele não estava machucado, fraco ou algo do tipo. Aquilo era unicamente a vontade dele. Naquele mesmo dia, ele finalmente se levantou, comeu um pouco de ração, um pouco de água, e voltou a andar pela fazenda. Mas sempre com um rabo entre as patas. Já não era mais aquele pastor alemão corajoso, que encarava tudo o que via pela frente. E assim ele ficou, até o seu último dia. Eu não sei o que estava naquela mata, mas pelo jeito de como aquele cachorro ficou, e pelos sons que minha esposa e eu ouvimos de nossa casa. Eu acredito que só poderia ser um lobisomem. Boa noite. O que é o seu nome? Olá. Olá, meu nome é Christian. Moro em uma pequena cidade com cerca de 7 mil habitantes, no interior de Santa Catarina. O que irei relatar aqui aconteceu pela madrugada. Eu trabalho no mato cortando lenha, então sempre preciso sair cedo na madrugada. Naquela madrugada, eu acordei por volta das 3 da manhã, tomei um café e por volta das 4 e 15, peguei meu carro e fui trabalhar com meu pai. Estava indo tranquilo escutando uma boa música. Quando chegamos até o galpão onde guardávamos as coisas, nos deparamos com uma fera olhando para nós. Ela estava atrás do galpão. Aquilo olhava principalmente para mim, fixamente. Apontei uma lanterna em direção àquilo. E quando aquela coisa viu a luz, se escondeu. Meu pai rapidamente ordenou para que retornássemos ao carro. E começamos a sair dali. Após andarmos cerca de uns 50 a 70 metros, podemos notar que a coisa estava tentando nos seguir. Eu devia estar a uns 60 por hora e aquela besta estava me acompanhando. Enquanto eu dirigia, meu pai quem conseguia mais ver aquela coisa. E ele disse que a besta parecia ter um rosto humano, mas ao mesmo tempo animalesco. Uma mistura de porco humano. Mas para nossa sorte, quando eu ganhei mais mais um pouco de velocidade, a coisa já não aguentou mais nos acompanhar. Finalmente deixamos aquilo para trás. Para falar a verdade, não sabemos dizer se aquilo é um lobisomem ou um demônio. E meu pai e eu revemos nossos horários de ir ao trabalho. Boa noite. Olá, meu nome é Roberto. Eu que irei relatar aqui. Aconteceu no ano de 98. Eu tinha 20 anos naquela época. E em um certo final de semana, minha família e eu resolvemos fazer um passeio. Fomos para uma região de mata em Santa Catarina. Em um rio onde faríamos uma pescaria. Montamos um acampamento e tudo estava correndo tranquilamente e como planejado. Já era noite. Estávamos pescando, conversando e rindo bem descontraídos. Mas em um determinado momento. De repente, escutamos um grande barulho na água. A cerca de uns 15 metros de nós. Era como se alguém tivesse pulado dentro do rio. Ficamos procurando por toda a água. Mas não havia nada ali. A não ser que estivesse no fundo. Mas o que não sabíamos é que a coisa havia saído da água. E estava vindo em nossa direção. Foi então que começamos a escutar barulhos de galhos se quebrando. Quando olhamos em direção ao barulho. Quando olhamos em direção ao barulho. Vimos uma criatura com fisionomia semelhante a de um homem branco. De pelo menos 1 metro e 80. A coisa tinha um rasgo no local da boca. A corra. Possuía um braço longo. E o outro parecia ter sido amputado mais ou menos na altura do cotovelo. Era horrível e assustador ver aquilo. Ainda mais dentro de uma floresta à noite. O ser ainda não parecia ter percebido que estávamos ali. E quando percebeu. Parou. Nos deu uma encarada. Todos nós ficamos aterrorizados. E começamos a sair rapidamente do local. Deixando todas as nossas coisas para trás. No dia seguinte. Voltamos até lá para pegar nossas coisas. E tudo estava ali. A coisa nem ninguém havia mexido em nossas coisas. Contamos para alguns pescadores locais. E perguntamos se eles já tinham visto algo parecido. E eles disseram. Que há muitos anos. Esse ser era visto por várias pessoas. Moradores e turistas locais. E que existe várias versões do que possa ser aquela coisa. E uma delas. É que a criatura era uma pessoa que havia matado sua família. E depois cometeu suicídio dentro do rio. Se era isso. Eu não sei. Mas que foi horrível. E altamente sobrenatural presenciar aquela coisa. Isso sem dúvida foi. Boa noite. Olá. Prefiro não revelar o meu nome. Sou do Maranhão. Mas hoje moro fora do Brasil. E quero contar um relato. Que aconteceu com um amigo. Que também prefiro não mencionar o nome. Por questão de privacidade. O ano era de 2012. 2012. E irei contar a história em primeira pessoa. Como se fosse ele. Até naquele ano de 2012. Eu não acreditava em Deus. E também nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Mas o que eu presenciei em uma certa noite. Mas o que eu presenciei em uma certa noite. Me deixou com uma pulga atrás da orelha. Naquela época. Eu trabalhava na área de terraplanagem. Eu trabalhava em uma empresa. Eu trabalhava em uma empresa. E comecei como operador de máquinas. Mas depois fui promovido para encarregado de obras. Então, consequentemente. Então, consequentemente. Eu iria trabalhar viajando em outras cidades do Maranhão. E até mesmo em outros estados. Supervisionando as obras do trecho. Naquele ano. Naquele ano. Em uma certa vez. Eu fui enviado para trabalhar em uma cidade no sul do Maranhão. Ali eu já conhecia os operários. Então passei uma semana. Até que em uma sexta-feira. Combinamos eu e alguns colegas de trabalho. De ir em um barzinho conhecido naquela cidade. Que por sinal era bem pequena. Começamos a tomar uma cerveja. E nesse bar. Perto dele tinha um terreiro de umbanda. E dali onde estávamos. Conseguíamos escutar os batuques dos tambores. Dentro daquele terreiro. Até que em um certo momento. Começou uma gritaria e uma agitação. Perto de onde estávamos. Aquilo devia ser umas oito e meia da noite. No começo. No começo. Eu e meus amigos. Pensávamos que era briga. Ou algum acidente. Decidimos ir ver a origem da confusão. Então quando chegamos na rua. Quando chegamos na rua. Que havia muita gente. Tinha uma casa em que na porta. Havia uma mulher. E ela estava empunhando um facão todo ensanguentado. Na hora. Eu pensei que ela havia brigado com alguém. Mas ela começou a relatar. Que havia saído de casa. Por um momento. Um motivo que não estou me recordando. E que demorou por lá. Cerca de dez minutos. E quando voltou. Viu a porta da casa dela escancarada. Quando ela entrou dentro da casa. Viu uma criatura enorme e negra. Em cima de sua filha. Ela entrou em choque. Mas o instinto de mãe falou mais alto. E aproveitando que aquela besta. Ainda não havia notada. Ainda não havia notado a presença dela. Naquele momento. Ela só teve a reação de pegar o facão. E começou a dar golpes nas costas daquela coisa. Eu vi que a garota estava no chão. E tinha arranhões por todo o corpo. Alguns eram profundos. Naquela hora. Os moradores da cidade entraram em pânico. Eu e meus amigos. Eu e meus amigos. Achamos melhor voltar para o nosso alojamento. Enquanto eu tentava dormir. Fiquei pensando sobre aquele acontecido. Que para mim foi muito bizarro. Mas o pior ainda estava por vir. No outro dia. Pela manhã. Começamos nossa rotina de trabalho normal. Até que os moradores disseram. Que encontraram um homem. Morto em um matagal. Perto da estrada. E estava com as costas. Cheia de marcas de golpes de faca. Mas havia marcas de tiros também. Eu fiquei curioso. E aproveitando que tinha um motorista de caminhão na nossa empresa. Que havia ido buscar alguns materiais. Eu subi no caminhão. E decidimos passar no local para ver esse homem. Quando chegamos. Quando chegamos. Vimos um homem nu. Com muitas marcas de facão nas costas. E tiros. O mais estranho. É que suas roupas estavam ao lado. Estavam dobradas e organizadas. Suas sandálias também estavam perto do corpo. O mato estava mexido. De uma forma que parece que ele se rolou no mato. Porém. Não se sabe se foi antes ou depois. De sofrer o ataque que o matou. Alguns curiosos também foram ver o corpo. E diziam que se tratava de um lobisomem. E que a mulher da noite anterior foi quem matou ele. Quando ele estava transformado naquela fera. Pois eram os mesmos locais. Que ela havia desferido os golpes de facão. Eram os mesmos. Que o cadáver tinha nas costas. Exceto os tiros. Que ninguém sabia de onde tinham vindo. Mas eu acho. Que depois daquela criatura ter saído da casa da mulher. Ela tentou atacar mais alguém. Ou outra pessoa simplesmente também viu aquela coisa. E lhe deu os tiros com uma arma de fogo. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha com esse acontecimento bizarro. Depois do ocorrido. Os moradores daquela cidade. Viviam com medo. E quando começa a escurecer. Ninguém saia de casa. Pois muitos acreditavam. Que aquilo de fato era um lobisomem. E que mesmo aquele homem estando morto. De algum jeito aquela criatura poderia retornar. Já eu continuei o meu trabalho ali normalmente. Depois de acabar. Fui trabalhar em outras cidades. E até hoje. Ainda acho. Que aquele homem era de fato. O lobisomem. Boa noite. Olá. Meu nome é Eduardo. Tenho 25 anos. O que vou relatar aqui. Aconteceu no ano de 2001. Quando eu tinha os meus 9 anos de idade. Na época. Eu e minha família. Morávamos na cidade de Corrego Danta. Em Minas Gerais. Eu e meu pai tinha um sítio que ficava a cerca de 8 quilômetros da cidade. Eu tinha um tio e irmão do meu pai. Que não tinha condição nenhuma financeira. Então meu pai deixava ele morar no sítio. Como uma espécie de caseiro. Porém. No sítio não tinha uma casa de caseiro. E ele morava na própria casa do sítio. E por lá. Ele cuidava das galinhas. E de algumas cabeças de gado que meu pai tinha por lá. Praticamente todo final de semana. A gente ia para o sítio. Eu, meu pai, meu irmão. Que na época tinha 15 anos. E algumas vezes iam também alguns primos e outros tios. Teve um final de semana. Que fomos para lá em uma sexta à noite. Eu, meu pai, meu irmão e dois primos meus. Esses primos eram um menino e uma menina. Que tinham mais ou menos a minha idade. O meu tio que morava lá. De vez em quando ele tinha a ideia. De ir para o meio do mato armar o marapuca. Para ver se pegava galinhas do mato. Essa galinha tem até um nome. Mas agora não estou me recordando. Então, no sábado. Quando acordamos. Ele ia fazer isso. Fomos todos com ele. Eu, meu irmão e meus dois primos. Fomos para o meio do mato que ficava a cerca de 2 quilômetros da casa. Isso era por volta de 10 horas da manhã. Armamos a arapuca. E voltamos para o sítio. Perguntei ao meu tio. Quando seria a hora de verificar a arapuca. E ele disse. Que para isso não tinha uma hora certa. Que a galinha podia cair na arapuca a qualquer momento. Mas que a noite ele iria até lá para verificar. A noite chegou. Jantamos, assistimos TV. E quando bateu às 11 horas da noite. Meu pai ordenou que eu e meus primos fôssemos tomar banho. E nos preparar para dormir. E assim fizemos. Quando todos nós saímos do banho. Eu ouvi meu tio dizendo lá na cozinha. Que iria na mata conferir se já tinha pegado alguma galinha. E estava chamando meu irmão para acompanhá-lo. Na hora já me deu aquela baita vontade de ir junto. E já fui para a cozinha pedindo para ir também. Meu pai escutando aquilo. Já falou. Dudu. Você não vai não. Nem você nem seus primos. Vocês já tomaram banho. E vocês vão me caçar jeito de constipar por lá. Eu ainda tentei insistir. Mas não teve jeito. Muito chateado. Fui para o quarto onde estavam os meus primos. Meu tio e meu irmão. Começaram a se aprontar para sair. Ainda me lembro do meu pai advertindo meu irmão. Para ter cuidado por lá. Pois lá poderia ter cobras. Meu tio pegou uma lanterna gigante. Que meu pai tinha no sítio. E ele e meu irmão saíram. Meus primos e eu ficamos brincando um pouco no quarto. Mas logo fomos dormir. Quer dizer. Dormir entre aspas. Todos nós deitamos na cama. Mas nenhum de nós conseguimos pegar no sono. E ficamos lá conversando no quarto. Meu pai também foi para o quarto em que ele dormia. E deixou a luz da sala acesa. Depois de um tempinho conversando ali baixinho. O sono já estava chegando. E todos nós estávamos em silêncio. Cada um tentando pegar no sono. Depois de um certo tempo. Começamos a ouvir barulhos lá fora. Era barulhos de passos. De pessoas correndo. Como estávamos com as janelas fechadas. Dava para ouvir um pouco. Mas dava para perceber. Que eram pessoas correndo. E que estavam perto da casa. E em um certo momento. Eu escutei alguém gritando. Vamos. Vamos. E eu percebi. Que era a voz do meu tio. Provavelmente gritando com o meu irmão. Na hora meus primos e eu. Levantamos nossas cabeças. E começamos a olhar uns para os outros. Escutando aqueles barulhos. Nesse momento. Meu pai já foi até a sala. Esperando eles entrarem. Para ver o que era aquela correria toda. Quando eu estava presenciando aquilo. A única coisa que vinha na minha cabeça. Era que estava começando a chover. E que os dois estavam correndo. Para fugir da chuva. Em seguida. Escutei meu tio abrindo a porta. Parecia que queria entrar em casa rapidamente. Nisso. Eu e meus primos já levantamos das camas. E fomos para a sala. A porta se abriu. Meu tio e meu irmão entraram correndo. Suados e sujos. Meu tio trancou a porta rapidamente. E meu irmão já falou. Tem um lobisomem lá fora. E meu pai perguntou. Que lobisomem? Perguntando com uma voz sarcástica. E meu tio respondeu. Tem mesmo. Tem um bicho muito feio lá fora. E meu pai perguntou. Que bicho? E meu tio falou. Peraí. Peraí. Falou sussurrando. Enquanto colocava o ouvido na porta. Tentando ouvir alguma coisa lá fora. Quando meu tio percebeu que não tinha nada lá fora. Ele começou a explicar. Nós estávamos armando a Arapuca novamente. Pois ela estava desarmada e não tinha nada dentro. Começamos a escutar um barulho chegando. Quando meu tio disse essa palavra. Chegando. Parece que ele começou a escutar algo lá fora. E parou de dar a explicação. Novamente voltou a ficar em silêncio. E colocando o ouvido na porta. Fazendo sinal para que todos ficassem em silêncio. E fazendo uma cara de assustado. Nesse momento. Todos nós começamos a escutar alguma coisa lá fora. Como se mais alguém estivesse chegando. Meu tio aumentou sua cara de assustado. E fez sinal para a gente. Apontando lá para fora. Querendo dizer que a tal coisa estava chegando. Nesse momento. Meus primos e eu começamos a morrer de medo. De repente. Vimos um vulto negro chegando perto da porta. E ficou parado lá por cerca de 5 segundos. E após alguns momentos. Aquilo deu uma patada na porta. Que deu uma tremida tão grande. Que achei que fosse cair no chão. Meus primos e eu começamos a querer a gritar. Mas meu pai pediu para que ficássemos em silêncio. Meu pai foi até o quarto. E buscou uma barra de ferro. E aquela coisa deu outra patada na porta. Que parecia tremer ainda mais do que a primeira vez. Enquanto aquilo soltava rosnados assustadores. A coisa parecia procurar de alguma forma entrar na casa. E de repente. Deu um oivo muito assustador. Meu tio e meu irmão. Colocaram as mãos na porta. Tentando segurá-la. Para impedir que a coisa a derrubasse. Em seguida. Escutamos a criatura andando e rosnando para o outro lado da casa. E chegou perto de uma das janelas. Eu achei que a criatura iria entrar. Pois a janela não era tão forte quanto a porta. E eu fiquei com os olhos fechados. Meu pai estava com a barra de ferro na mão. Em posição de ataque. Esperando aquela coisa entrar. Mas eu pensava que meu pai poderia morrer ali. Pois uma coisa que tinha uma força daquela. Não iria morrer com uma barra de ferro. Meu irmão estava se fingindo de durão. Como se também fosse enfrentar aquela coisa. Mas eu percebi que ele também estava tremendo de medo. Por sorte. A criatura não deu uma patada na janela. Não sei o porquê. Pois ela certamente teria derrubado aquilo. E de repente saiu correndo para longe. Nós, é claro. Ficamos dentro da casa a noite inteira até o amanhecer. Meu pai não acreditava no que tinha acabado de acontecer. Depois disso. Meu pai acabou vendendo aquele sítio. E comprou outro mais perto da cidade. Na verdade, uma chácara. E até hoje. Eu ainda fico curioso para saber. O que realmente era aquilo. Que mora dentro daqueles matos. Boa noite.